O livro que eu venho resenhar pra vocês aqui hoje nos estudos fundamentais de filosofia talvez você já tenha cansado de ver por aqui na internet e pra valer o trocadilho é o Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han a gente vai mergulhar nessa obra entendendo toda a argumentação desse filósofo muito famoso na contemporaneidade Gente, bem-vindos de volta ao Filosofares mais uma vez um vídeo aqui alimentando essa playlist que vocês adoram tenho certeza que é As Estudos Fundamentais de Filosofia e hoje, como eu já falei aqui no início do vídeo esse livro aqui que é o queridinho de muitas pessoas porque ele é uma porta ótima de entrada tanto pra filosofia contemporânea quanto para esse pensador que tem sido cada vez mais publicado no Brasil chamado Byung-Chul Han E antes da gente mergulhar nessa obra eu quero pedir pra você já no começo porque talvez você se esqueça lá no final de fazer isso de deixar a sua curtida aqui embaixo vocês não tem noção o quanto que essa curtida que você dá aqui no vídeo pode fazer esse vídeo ser distribuído pra mais pessoas e ser também encontrado aqui no YouTube Na primeira parte do livro, o autor vai dizer que até o ano 2000 ou seja, ali no século 20 a sociedade se organizou e se estruturou por uma técnica que ele vai chamar de técnica imunológica ou seja, nós fomos estruturados para nos posicionarmos contra os ataques que vinham em relação tanto ao nosso corpo quanto também ao corpus social e como em cada época existe uma violência ou uma doença o nosso corpo também foi se adaptando esse sistema é um sistema bateriológico viral ou seja, o nosso corpo estaria sempre lidando com ameaças que vinham da alteridade então nós sempre estabeleceríamos um contato com outro ou com os outros esses outros, dependendo do momento da história eles eram tidos também como inimigos então eles sempre estavam em estado de alerta e de guerra é muito interessante perceber que ele está falando que esse estado ele acaba no século 21 mas como ele escreve a obra em 2010 ele não imaginaria que em 2019, 2020 nós estaríamos aqui enfrentando uma pandemia nesse sistema sempre estabeleceria uma fronteira um distanciamento entre o eu e o eles a alteridade sempre estaria diante de nós estabelecendo também outras divisões binárias o dentro e o fora, o nós e o eles o amigo e o inimigo, o próprio e o estranho assim reagindo a toda a alteridade nós aprenderíamos a afastar tudo aquilo que é estranho a nos afastar daquilo que soaria como uma ameaça ou um ataque a nós mesmos ora, o século 20 e as grandes guerras e também as outras guerras que aconteceram no século 20 são prova de que essa estrutura de separação de eu e eles é muito pontual e muito evidente com o século 21 nós superamos, e aí ele está escrevendo esse 2010 como eu falei essa estrutura bacteriológica neural e passamos agora para uma estrutura de doença ou de afetação neuronal e aqui nós geraríamos uma sociedade que adoeceria não por esses ataques externos mas já vou explicar melhor, por ataques internos e geraria então aqui outras doenças como por exemplo o TDAH, a síndrome de Bourneau, a depressão, entre outros se até o século 20 o que estava evidenciado era a alteridade, o outro o que está acontecendo aqui agora é a evidência da diferença o outro já não se apresenta para mim como uma ameaça mas como aquele que é um outro eu que apresenta outras características que devem ser também respeitadas e devem ser também, de certa forma, assimiladas o outro deixa de ser então uma ameaça e passa a ser um peso porque eu não posso mais negá-lo, eu tenho que assimilá-lo só que ao assimilá-lo eu tenho medo ou pelo menos eu ponho em jogo a constituição do meu próprio eu eu não posso mais deixar de abrir as fronteiras da minha vida, do meu país para o outro mas ao assimilar o outro, que também acontece pelo processo de globalização via de informação, de internet e do próprio capitalismo essa presença do outro, ela não se torna mais uma ameaça mas ela se torna um peso, porque ele confronta com as suas diferenças a minha individualidade, a minha identidade percebam que nesse primeiro capítulo o autor já começa a fazer uma separação entre essa sociedade que termina ali no século 20 uma sociedade que começa no século 21 a sociedade que termina no século 20 ele vai chamar de uma sociedade que visa ou prega a negatividade e nessa sociedade do nosso século 21 o que reina é a positividade na negatividade, a gente se afirma ao negar o outro não há em nós nada do outro há uma violência ao outro e há uma rejeição, uma expulsão do outro já na sociedade da positividade, o que acontece é o seguinte afirma-se o eu no outro há uma negação à negatividade do outro ou seja, é a negação da negação eu procuro assimilar o outro a partir de fragmentos portanto, há em mim fragmentos do outro eu faço uma pequena violência a mim mesmo para fugir do conflito que pode se estabelecer em relação ao outro e eu absorvo e assimilo aquilo que ele traz para mim então, do lado da negatividade há diversos mecanismos de defesa em relação ao outro e do lado da positividade há um excesso do outro ou seja, há um excesso do igual as coisas começam a ficar cada vez mais igualadas veja, por exemplo, quando nós assimilamos outras culturas no vestimenta, na música, na cultura nas referências literárias, no cinema o processo de globalização e o capitalismo mesmo faz isso com que as coisas sejam niveladas há sempre fragmentos de umas coisas nas outras assim, nessa nossa sociedade do século XXI que é a sociedade da positividade há um excesso de positividade a ponto de evitarmos qualquer tipo de conflito essa positividade também é violenta porque para que a gente evite conflitos e inimizades a gente também passa a negar coisas que estão em nós o Byung-Chul Han vai dizer que há uma evolução por exemplo, nos exemplos animais que ele vai trazer aqui primeiro, o outro é visto como um lobo que ele espreita, ele quer atacar e eu preciso me posicionar levantar muros, criar estratégia para afastá-lo depois, ele infiltra, ele se torna um rato ele infiltra nos subterrâneos e a maneira de me posicionar em relação a ele agora é uma espécie de asepsia, uma higiene para me afastar da sujeira que ele traz para mim ou das diferenças que ele traz para mim num terceiro momento, ele se torna o outro se torna um besouro ou besouros porque ele começa agora a se proliferar ele começa a se espalhar e isso vai se infestando e vai me acuando num quarto momento, ele se torna um vírus porque ele vai se localizar no coração do nosso sistema e ele vai se espalhar por todo o nosso corpo e aí, nesse momento, a gente passa então para o sistema de positividade quando ele já não é mais vírus e ele se torna parte do nosso próprio corpo ele se embrenha em nós e ele se assimila a nós portanto, essa violência que o outro faz a nós ela está tão arraigada que ela se invisibiliza Nesse capítulo, o filósofo também faz outras distinções que também está ligada àquela ideia de sociedade da negatividade sociedade da positividade sociedade do viral sociedade do neural aqui ele faz uma diferença baseada na crítica que ele vai construir ao Foucault o Foucault está dizendo que a gente está vivendo uma sociedade principalmente a partir da década de 70 uma sociedade disciplinar mas o Byung-Chul Han vai dizer que no século XXI que a gente vive mesmo é uma sociedade do desempenho então a diferenciação agora é entre sociedade disciplinar e sociedade do desempenho lá na sociedade disciplinar em que havia uma coerção havia um controle havia um controle inclusive dos corpos dos pensamentos, dos discursos essa sociedade produz então o que? uma separação entre o que é o anormal e o anormal produz loucos, delinquentes, prisioneiros, doentes que precisam ser curados que precisam ser tratados e precisam ser normalizados tudo isso se resolveria então com uma disciplina já na sociedade do desempenho é diferente porque agora o que reina não é mais a proibição é o projeto é a iniciativa é um incentivo do ser ele não precisa mais deixar de ser quem é pela disciplina ele agora precisa desenvolver quem ele é ele precisa fazer desabrochar esse projeto de si mesmo que por exemplo o Sartre já tinha falado sobre isso não é aqui então uma ruptura da sociedade disciplinar na verdade é um desenvolvimento é uma fase seguinte à sociedade disciplinar essa sociedade não gera mais anormais mas ela gera depressivos, ansiosos, fracassados, inquietos o que caracteriza então essa depressão é um fracasso um fracasso nesse projeto de me tornar ou de me desenvolver ou de me afirmar naquilo que eu mesmo já sou ou um projeto de si mesmo como eu vou voltando cada vez mais o olhar pra mim também se caracteriza nessa depressão uma carência de vínculos afetivos há uma atomização social em que cada indivíduo se distancia do outro e por isso também vai acontecendo individualmente uma fragmentação do eu que vai gerar naquilo que o filósofo vai chamar de infartos psíquicos essa depressão também provém do homem laborans ou laborans que significa o seguinte que agora a tarefa, o trabalho é sobre si mesmo eu preciso me construir eu sou a empresa de mim mesmo eu sou a tarefa que eu devo cumprir em relação a mim mesmo portanto aquela sociedade que era separada entre que alguém mandava e alguém obedecia alguém disciplinava e alguém era disciplinado alguém coagia e alguém era coagido não existe mais agora todas essas estruturas de separação entre o que a gente vai chamar aqui de agressor e vítima ela se encontra no próprio sujeito eu sou o agressor e ao mesmo tempo eu também sou a vítima a guerra agora está instaurada contra mim mesmo nesse estado então que eu encontro em depressão eu acabo dizendo ah, nada é possível mas eu falo nada é possível porque eu ouço de todos os lugares de que nada é impossível ou seja, você pode tudo e aí quando você tenta você não consegue aí você entra no estágio de depressão porque você percebe nada é possível então se há uma abertura imensa para a liberdade isso acaba se convertendo também em coação a liberdade agora de fazer, de ser, de promover de instituir o que se quiser de si mesmo acaba sendo uma coação porque você acaba instaurando para você mesmo uma pressão de ser nesse estágio de excesso de positividade do faça, do seja, do viva, do se manifeste do se construa o que acontece também é uma elevação dos impulsos dos estímulos e das informações estamos cercados por isso e se exige do indivíduo que ele seja ao mesmo tempo multitemporal e multitarefa você precisa se desdobrar em si mesmo e aqui o filósofo vai dizer que então a gente acaba se aproximando do próprio animal selvagem é quase que uma involução ele vai dizer que o animal selvagem é que é esse multitarefa porque enquanto ele come ele tem que estar atento a, por exemplo a uma ameaça que se aproxima ele tem que defender a cria ele tem que estar realizando várias tarefas ao mesmo tempo e esse é o sujeito que está na modernidade na verdade no século XXI porque ele trabalha, ele está atento ele multiplica seu tempo ele carrega o trabalho consigo mesmo não só o trabalho relacionado a uma empresa, por exemplo mas é o trabalho de se construir você não tem descanso de si mesmo e aqui ele vai lembrar, inclusive, que esse é o último homem lá do Nietzsche aquele que antecede o super-homem aquele que tem a vida como tarefa, como trabalho e nesse estágio de vida não há espaço, por exemplo para o descanso ou para o que ele vai chamar aqui de tédio só que do mesmo jeito que o sono é importante para o corpo esse tédio que a gente não se permite viver é também importante para a consciência para a alma, para a nossa interioridade e assim a gente acaba matando todo o processo criativo não há mais criatividade há uma vida baseada em cópia, em reprodução já não há mais contemplação há uma produção em massa e também já não há mais nenhum descanso espiritual agora, nesse capítulo, ele vai levantar uma crítica ao pensamento de Hannah Arendt parece que ele tem feito aqui em alguns capítulos crítica aos filósofos, tá? ele vai fazer isso também, por exemplo, com o George W. Agamben daqui a pouco a Hannah Arendt, rapidamente aqui para explicar dizia que a sociedade moderna ela acaba terminando com a possibilidade do ser humano de agir ele já não é mais um homem ativo mas ele é um ser humano agora que trabalha e o trabalho precisa eliminar as individualidades então o ser humano trabalha mas ele trabalha em prol de uma espécie de comunidade o homem, então, passaria a ser o Animal Laborance aquele que trabalha aquele que não é mais um ser ativo que tem iniciativa, mas que corresponde a uma iniciativa alheia que é comunitária que precisa, então, da sua invisibilidade assim ele renuncia à individualidade mas para que a sociedade funcione melhor só que aqui o Byung-Chul Han está criticando esse pensamento da Hannah Arendt dizendo que não no século XXI o homem não abandona a sua individualidade para viver em sociedade fazer com que a sociedade funcione na verdade ele abraça e ainda mais a individualidade ele se volta cada vez mais para si ele é provido de tanto, de tanto ego que essa exacerbação do ego leva ele ao dilaceramento e aqui, então, ele é tudo menos passivo ele é hiperativo e, inclusive, hiper neurótico institui-se, assim, aquilo que o filósofo vai chamar de vida como transitória porque já não mais faz sentido todas as instituições que foram nos levantadas até então como, por exemplo, religião, Estado, Igreja política, institucionalizada nada disso nem mesmo a religião nem mesmo a ideia de Deus portanto aqui a ideia de que Deus está morto faz sentido promete para nós mais uma estabilidade uma duração uma salvação aqui ele vai de novo puxar a Launite para dizer, inclusive, que a saúde então é a nova deusa dessa sociedade é a necessidade do desempenho porque há sempre uma sensação de urgência para fazer a vida durar não só sobreviver mas para fazer com que ela dure para com que ela permaneça então agora ele traz um outro conceito para ressignificar do George Agamben chamado Homo Sacere em linhas gerais o Homo Sacere é aquela pessoa que ela era excluída de uma sociedade mais primitiva e desnudo agora da sociedade ele poderia sofrer qualquer tipo de violência inclusive ser assassinado sem que a pessoa que fizesse essa violência a ele pudesse sofrer consequências morais ou até mesmo políticas por causa disso o que acontece para o Bill Churran é que nós somos esse Homo Sacere só que incluídos na sociedade a gente está aqui desnudo nós somos agora tarefas para nós mesmos só que nós não nos responsabilizamos por aquilo que fazemos de nós mas também outros não se responsabilizam a vida está desnuda nós somos Homo Sacere mas não só por causa disso porque a palavra Sacere também está ligada à etimologia da palavra Sacre então o Homo agora também é Sacre que significa que a nossa vida é em toda instância sagrada só que nós estamos cansados dela nós estamos esgotados de continuar tentando fazê-la subsistir então ele vai dizer que nós somos uma espécie de mortos vivos andando por aí como Homo Sacere um Homo Sacere não mais amaldiçoado mas agora sagrado sobre o qual perdura a ideia do não matarás não matarás nem a si mesmo por isso que no estágio de depressão o ser humano não consegue agir porque ele nem dar cabo de sua própria vida ele consegue mas também um não matarás em relação ao outro assim cada um bloqueia diante de si a vida do outro ou seja, torna ele desnudo e agora a tarefa sou eu eu sou trabalho e campo de trabalho então agora ele traz mais uma vez a figura do Nietzsche para começar esse capítulo ele vai falar que lá no Crepúsculo dos Ídolos a tarefa do pedagogo é ensinar a ler ensinar a aprender e ensinar a falar e a escrever e aqui o que falta ou que resume todas essas qualidades do pedagogo que leva a gente a aprender essas coisas é levar a gente a aprender a ver essa é a contribuição do Byung-Chul Han e aprender a ver então é aprender a contemplar é ter uma pausa de reação entre aquilo que é nos apresentado e aquilo que a gente precisa responder ou até mesmo pensar se a gente precisa responder assim a gente precisa aprender a contemplar a não reagir a tudo porque a gente acaba se condicionando a responder tudo imediatamente quantas vezes você está ali no seu celular e você não quer você não vê um e-mail chegando quer responder na hora quando vem uma mensagem no WhatsApp você quer responder na hora ou você se sente a necessidade cobrado de responder na hora ou quando um assunto acaba de surgir você sente a necessidade de se posicionar nas redes sociais ou de entrar no meio da discussão essa necessidade da reação imediata leva a gente a uma proatividade que angustia e que acaba sendo doentia e que portanto leva a gente ao esgotamento esse tipo de atitude não leva a gente para a liberdade leva cada vez mais para uma escravidão para uma coação cada vez maior não há liberdade nesse sentido e aí ele compara a gente a máquinas por exemplo a máquina produz muito porque ela não faz pausa mas também ela produz muito porque ela bloqueia toda a alteridade ela não vê ela não contempla e portanto a gente começa a se parecer com essas máquinas porque a gente está cada vez mais só respondendo e aqui ele também compara duas situações por exemplo a gente deixa aquela situação lá da era da negatividade que é a ira que é até certo ponto importante porque a ira ela proporciona a gente a agir a reestabelecer novos estados por exemplo o que acontece também com a angústia e agora a gente está no estado de irritabilidade de irritação a irritação é mais interna não leva a gente a mudar nada leva a gente a ficar desgostoso da vida leva a gente a se aquietar o que nessa era da positividade também se equipara por exemplo ao medo então ele chama a gente de máquina de desempenho autista e aqui a gente passa a viver de acordo com um cansaço e esse cansaço não paralisa pelo contrário ele é um cansaço que proporciona a gente a fazer sempre mais e quando a gente poderia ir para um outro caminho que é o caminho da negação da resposta da ação mas para quê? para ver para contemplar nesse capítulo então ele vai trazer o caso muito conhecido do livro Bartleby o escrivão o escriturário do Melville e aqui ele vai também fazer as críticas dele porque o Jorge Agamben também tem um livro vai aparecer aqui também que ele diz que o Bartleby ele é esse ser ou essa pessoa que cria pelo não fazer pela negação é uma proposição do não fazer só que ele diz que aqui não na verdade o Bartleby é mais um cansado um cansado que está vindo também de uma sociedade disciplinar e está ali entrando numa sociedade do desempenho no Bartleby não há uma depressão mas há um cansaço há uma inconformidade com uma tarefa de repetição que ele era de copiar as coisas e essa repetição que o Bartleby faz lá no livro eu prefiro não eu preferiria não eu preferiria não na verdade é uma vontade de não fracassar no projeto do trabalho mas não naquilo que está proposto aqui como por exemplo na sociedade do desempenho que é um fracasso no trabalho de si mesmo aqui ele vai concluir então que essa negação do Bartleby de trabalhar não é uma história da descriação ou seja ao não fazer estabelecer uma situação ao criar ao propor um ambiente novo na verdade é uma história do esgotamento do cansaço nesse capítulo que dá nome ao livro ele vai começar falando da sociedade do cansaço como uma sociedade do doping porque agora para a gente produzir para a gente ser cada vez mais ativo dar mais resultados nessa tarefa de ser quem se é a gente acaba criando doping esse doping é o que? são estratégias que a ciência oferece para que a gente se melhore haja mais e produza mais desde por exemplo energético até mesmo doping na área dos esportes mas ele vai dizer que existe até uma noção de que isso não pode ser tão negativo em algumas áreas por exemplo pensar que o médico ao tomar algum doping ele possa aumentar a atenção dele para salvar mais vidas não é algo tão ruim e isso acaba fazendo com que a estrutura física dele haja mais do que a capacidade que ele consegue e assim o corpo vai ficando cada vez mais ativo mas também mais cansado veja aqui o que ele diz na página 70 que de alguma forma resume todo o livro a sociedade do desempenho e a sociedade ativa geram um cansaço e esgotamento excessivos esses estados psíquicos são característicos de um mundo que se tornou pobre em negatividade e que é dominado por um excesso de positividade não são reações imunológicas que pressuporiam uma negatividade do outro imunológico ao contrário são causadas por um excesso de positividade o excesso da elevação do desempenho leva a um infarto da aula esse cansaço ele faz o ser humano ser solitário porque ele isola ele individualiza assim eu vivo com menos do eu pra poder dar mais do eu para o mundo mas de certa forma pra ser reconhecido pelo mundo pra que esse eu venha à tona o que que isso é por exemplo pensa aí quantas pessoas deixam de fazer as coisas pra elas mesmas né curtir a família os filhos uma viagem por exemplo pra se doar o trabalho só que é nesse trabalho que ela tá se fazendo ela se reconhece nesse trabalho e aí acaba sendo de alguma forma um trabalho para si mesmo ou seja nega-se para afirmar quais são as características desse cansaço então vamos lá não é um cansaço de incapacidade mas é um cansaço de propulsão a fazer sempre mais esse cansaço ele inspira ele emerge ele envolve inclusive você se orgulha dele né quanto tempo eu trabalhando tô fazendo muito tô produzindo muito é um cansaço que não diz o que você deve fazer mas é um cansaço que diz o que você deve abandonar para mais fazer e ele vai chamar esse cansaço de cansaço nós porque ele também acaba conectando as pessoas porque ela olha as pessoas também tão cansadas como eu estou e assim eu não estou cansado de ti porque a gente acaba se relacionando nesse cansaço mas eu estou cansado para ti para me doar para te escutar para me envolver ele aglutina ele atrai mas ele se cansar só ele não conecta as pessoas aqui ele vai trazer inclusive a lembrança do sabá Deus trabalha os primeiros dias mas ele deixa o último para o descanso e a gente não tem mais esse tempo do descanso porque a gente trabalha sempre a gente é um empreendimento de nós mesmos e aí tá gostando do conteúdo? ah mas você não sabe que agora vem a melhor parte do livro sim o anexo do livro para mim é a melhor parte e é o que eu vou te explicar agora mas antes veja se aqui embaixo você não está inscrito no canal se você não se inscreveu ainda está esperando o que para se juntar a essa nossa turma de pensadores aqui do canal do Filosofares se inscreva ativa o sininho das notificações e também não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo para as suas redes sociais e seus amigos e de deixar aquele comentário amigável aqui embaixo agora então vamos falar dos anexos são dois eu vou explicar só o primeiro e depois eu vou dizer porque não vai entrar aqui o segundo é a sociedade do esgotamento para mim inclusive é a melhor parte do livro nessa parte o Byung-Chul Han traz a contribuição de outros dois pensadores filósofos o Freud e o Kant ele vai dizer que tanto no Freud quanto no Kant há uma sociedade da repressão o que acontece no Freud o super ego por exemplo é um aparato repressivo é um aparato orientador é um aparato do não do dever há um princípio de realidade que mostra que a gente deve pensar no nosso dever o que eu devo fazer e aí ele traz aqui também a contribuição do Kant quando ele vai falar que nós temos um princípio interno na consciência que move a gente para fazer aquilo que é correto pelo dever há uma cisão entre nós de alguém que manda e alguém que obedece esse sujeito obediente então é ao mesmo tempo acusador e juiz ele age por obediência tudo isso acontece na sociedade disciplinar já na sociedade do desempenho é diferente já não é mais o dever é o poder o poder não existe não de potência e nem de política mas um poder hábil é um poder fazer um conseguir dessa forma ninguém se submete a um trabalho compulsório porque aqui o trabalho deve levar ao prazer não há uma repressão do outro em relação a mim não há uma regra social que precisa ser pensada que precisa ser ponderada sou eu agora que sou um projeto de mim mesmo só que do lado da sociedade disciplinar do dever ali do Kant e do Freud há uma gratificação porque quando eu ajo bem eu sou reconhecido socialmente eu tenho uma bem-aventurança ou sei lá até mesmo Deus me gratifica por causa disso já na sociedade disciplinar há uma crise de gratificação quem é que vai reconhecer quem é que vai dizer que eu estou certo o que eu ganho com isso então o ser humano ele entra numa espiral porque não há mais quem reconheça ele porque eu já já renunciei lá atrás o outro já não existe mais o outro assim mergulhando em mim mesmo não há mais gratificação só o que? dor e sofrimento e isso também leva a outro ciclo porque eu fico carente e aí eu me culpo e aí eu me culpo por estar carente e eu fico carente porque eu estou me culpando e disso eu não mais consigo sair porque nesse sentimento de carência sempre tem alguma coisa que eu tenho que me aprimorar eu sou para mim mesmo um trabalho inacabado e ele vai dizer que eu só me realizo na morte porque eu não tenho mais o que fazer comigo então realizar-se é mesmo que autodestruir-se então na sociedade disciplinar eu tenho uma experiência essas experiências me levam a encontrar o outro eu não mais me diluo no outro há uma conexão já na sociedade do desempenho há uma vivência o que importa sou eu o que eu vivo o que eu sinto o que eu me construo e aqui eu uso do outro para potencializar o eu assim a gente deixa de viver o amor próprio e passa a viver o narcisismo nós não nos descansamos de nós mesmos a gente se cansa porque a gente também não tira férias da gente na sociedade então disciplinar existe o não seja o não faça o não a negatividade isso acaba gerando o que? a histeria na sociedade no desempenho as vozes que como são seja faça construa viva prospere e isso acaba gerando o que? depressão síndrome de burnot TDAH e outras doenças que ele vai colocando aqui então quais são as características desse sujeito cansado aqui da sociedade do desempenho? vou pensar aqui da obra várias características que ele vai colocando ele está desgastado consigo mesmo incapaz de sair de si incapaz de confiar no outro ele fica se remoendo há uma auto erosão um esvaziamento ele é desprovido de princípio de realidade não é capaz de estabelecer ligações intensas é muito flexível e está aberto para tudo entre outras características dessa forma o sujeito acaba criando para ele mesmo um eu ideal que passa a ser o novo super ego é esse eu ideal que é dito não só por mim mas por tudo que é me bombardeado que vai me impor o que eu devo ser fazer correr atrás agir e portanto eu vou sendo cada vez mais escravo de mim mesmo tem ainda nesse anexo uma parte chamada tempo de celebração a festa numa época sem celebração onde ele vai falar sobre alegria sobre a celebração sobre a festa vai trazer também mais contribuição do Nietzsche mas eu não vou falar com vocês aqui eu vou fazer um próximo vídeo lado brevemente para falar desse texto também que é importante e aí curtiu o conteúdo? espero que sim nós preparamos com muito carinho para você e se você quiser continuar recebendo conteúdo aqui do Filosofares tem uma maneira ótima disso acontecer vem aqui embaixo se inscreva na nossa newsletter toda semana às sextas-feiras você vai receber na sua caixa de e-mail um conteúdo exclusivo com muito material interessante sobre filosofia ah e tem uma novidade para vocês se você está vendo esse vídeo aqui no dia do lançamento 25 de outubro de 2020 essa semana nós começamos uma leitura conjunta do livro et homo vai ser uma mentoria eu vou ajudar você a entender um pouco mais sobre o livro e se você quiser participar ainda dá tempo de se inscrever tem link aqui embaixo aqui do lado também estou deixando para vocês dois outros vídeos muito interessantes que podem complementar ou ampliar os conhecimentos desse vídeo aqui não se esqueça de se inscrever de deixar sua curtida e a gente se vê numa próxima tchau tchau e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri